Um jogo dentro de casa, pô, o São Paulo tinha um pontinho. E a gente apresentou duas horas na tarde. Eu lembro que tava um calor no Rio. E eu peguei uma entrevista do Nelsinho Batista e ele falou que o maior adversário dele no Rio ia ser o calor. Falei, puta merda. Peguei aquilo ali. Falei, imprime isso aí. Botei na... Modelo Joel Santana de trabalhar. Tá ali, ó. Olha aí que vai ser o maior adversário. Porra, quando ele viu... O menino tava até comigo lá agora de... Coordenador da base, o Alencar. Tava no Londrina comigo. O goleiro? É. O Alencar, eu falei, porra, Alencar, te desempreguei. Ele falou, me desempregou. Porque eu acho que o Rogério Senna era o goleiro. Era o Rogério, foi expulso. Pegou uma bola do Euler com a mão fora da área. E foi expulso logo no início do jogo. O Simon logo veio e expulsou. Aí, meu amigo. E sete ficou barato. Isso que ia falar. É isso que ia falar. Se você pegar os melhores momentos daquele jogo, assim, o Vasco perdeu muito gol. Perdeu muito gol. Muito gol. Sete ficou barato. Porque teve pênalti, o Simon não deu. E depois da passeio, pô, Simon, o Gustavo Nery dá uma cotovelada onde ele tá deu. Verdade. Dentro da área. E vai pra fora, assim. Ele expulsa o Gustavo Nery, mas dá falta fora da área. E foi dentro. Foi dentro. Eu lembro que o Galvão tava fazendo esse jogo. Ele falou, foi pênalti. O Arnaldo tava. Foi pênalti. Olha o lance. Foi dentro da área. Não tinha o VAR, né? E o time do São Paulo era bom. Tinha o Kaká, a França dele. Kaká, a França. Era Belete. Belete. Gustavo Nery. Enfim. O Rogério Senne. Depois entrou o Alencar. Tinha o Luiz Fabiano, pô. Luiz Fabiano. O time era bom. Abri aqui a minha colinha. O time era bom, o time do São Paulo. Se você... E o Vasco era molecada. Molecada e o Romário e o Willian. O Léo Lima, cara. O Léo Lima só faltou fazer chover. Verdade, jogou muito. E eu lembro que o Juninho Paulista não jogou. E a gente deu a 10 pra ele. Falei, aí moleque, vai pesar essa aí? Ele falou, pô, professor, tô acostumado. Tô acostumado, professor. Porra, o Léo... Porra, eles fizeram jogada. Ele e o Romário, cara. Cada jogada é sensacional. Só teve golaço nesse jogo. Só teve golaço. É isso. Você curtiu um grande corte aqui do nosso programa, do nosso vídeo. E eu peço mais uma vez pra você fazer o seguinte. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda muito. E eu peço mais uma vez pra você fazer o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. E aí?